Música Já estamos fazendo mais umas compras, né? Por falar isso é difícil não fazer compra Mas enfim, para sempre avisar que tem música ali novo Então vai lá E moleques, olha o que eu comprei Uuuuh, moleque Olha isso, meu Agora eu posso matar todo mundo que encheu meu saco Bom dia, flores do dia Estamos agora no Buscadas E aqui no Buscadas É muito louco, é minha primeira vez Aqui só tem montanha-russa, pessoal Nunca nem fiz isso, mas nunca tive paciência Nunca, mas eu vou fazer para a primeira vez uma playlist aqui Porque eu fiquei com vontade, tá bom? Música 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 Música